Aqui em Andradas, no sul de Minas, vem transcorrendo normalmente, sem situações até agora de problemas com a urna eletrônica e também situações de boca diurna. Aqui em Andradas são 29.799 eleitores distribuídos nas 94 sessões, sendo que 51,08% são mulheres e 48,85% são homens. Há tranquilidade por aqui também na urna eletrônica, na hora de exercer o seu direito de voto. Os eleitores por aqui têm demorado menos de 30 segundos para escolher os seus candidatos de governador e presidente. A NTV, eleições 2018, para a Rede Minas.